Viva o Barretos! Existe o povo que fala só de você A sua vida, sua honra, é nosso primeiro É corretante, é imobor e gratidão Vamos recordar o irmão Barretos O nosso povo, toda a língua e escritor E cura destacada do romântico social E hoje laureamos esse caramão O destino que naquela necessidade Traga a saudade em nosso coração É o pensamento É o pensamento, é o pensamento, é o pensamento Suas ideias de Deus E tem uma quantidade de amor pelos humildes O tom contra a pobreza e a discriminação Fazer melhor meu criador O que é o sonar de imortais E no lançamento, é o pensamento, é o pensamento Inocente!